Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, boa terça-feira para todos nós. Seguinte, vou fazer aquele pedido tradicional, deixa o like, se inscreve no canal, comenta o vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos, porque a gente vai falar sobre algo que virou moda no futebol. Eu acho que o momento do Atlético é propício para a gente abordar esse tema, que é o fato novo, o fator novo que chegou junto a essa equipe, junto a esse elenco do Atlético Paranaense, que invariavelmente é o Antônio Oliveira. A gente não vai analisar o jogo do Antônio Oliveira, a gente não vai analisar a escolha do Antônio Oliveira, a gente vai analisar o que um técnico jovem, o que um técnico com ideias ofensivas, o que um técnico com essa bagagem europeia pode ajudar a ainda mais potencializar esse time do Atlético, um time que termina a temporada em alta, um time que consegue recuperar vários jogadores nessa levada, consegue recuperar Abner, consegue recuperar Carlos Eduardo, consegue recuperar Renato Kaiser, enfim, vários jogadores que estavam ali numa nota 6, começam a jogar no nível 7, 8, e o que a chegada do Antônio pode colaborar mais ainda para esse 7, 8, se manter um verão 8,5, 9, quem sabe, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer na temporada, mas o Atlético, quando ele se propõe a jogar de maneira diferente na temporada passada, muita gente faz cara feia, assim, porque mesmo não tendo os resultados que o clube desejava no primeiro turno do campeonato, era um time que tentava propor o jogo a maioria das vezes, a maioria das vezes, sabe, tanto com o Dorival, quanto com o Eduardo Barros, até mesmo na reta final ali com o Paulo Autori, era um time que tinha mais a bola, só que era uma incapacidade de saber o que fazer com a bola, que acabava prejudicando muito a equipe, prejudicando muito a equipe, aí o que aconteceu? O Autori deu o fator novo, o Autori mudou a estratégia do time, seguinte, vamos jogar de maneira reativa, para tentar conseguir os resultados, ao ponto que a gente for se estabelecendo na tabela, ao ponto que a gente for conseguindo nossos objetivos, a gente vai mudando e tentando melhorar um pouco o nível do jogo, não é melhorar o nível do jogo, mas ser mais ofensivo, tentar fazer um jogo mais compatível com o que a torcida quer vir do Atlético, porque eu acho que as grandes partidas do Atlético na temporada foram jogando de maneira reativa, foram esperando o adversário, foram sabendo sofrer, eu sei que muita gente discorda, mas minha opinião é essa. Então, a partir desse momento que a gente entende que, cara, o Atlético precisou desse fator novo para se estabelecer no Campeonato Brasileiro, terminar em nono, ficar a um ponto só de uma classificação para a Libertadores, nessa virada de temporada a gente tem novamente um fator novo. Aí a gente se pergunta, será que esse fator novo vai ser positivo ou negativo? A resposta é, no final das contas, ninguém sabe. No final das contas, ninguém sabe. Mas acho que a gente consegue ter uma ideia por alguns quesitos que eu considero muito importantes. Por exemplo, produção ofensiva. Eu acho que o Antônio, com suas ideias, com seus triângulos, a gente vai falar muito sobre os triângulos do Antônio Oliveira. O que são os triângulos do Antônio Oliveira? Os trios ali para a criação de jogada, lateral, ponta, meia. Lateral, ponta, meia. Tanto pela direita quanto pela esquerda. Ideias de ultrapassagem, ideias de jogo em profundidade, repertório ofensivo. Tudo isso que ele já mostrou, eu não estou inventando nada. Se você pegar aqui no canal, tem uma análise tática do Antônio Oliveira que está bem legal. E mostra, já jogou com dois pontos abertos e dois atacantes mais de área. Já jogou com uma linha de quatro atrás do centroavante e uma linha de três criando. Então o Antônio é um cara que tem mais ferramentas ali para estabelecer um jogo competitivo o suficiente para manter essa qualidade defensiva que o Atlético tem. O Atlético é um time que se defende muito bem. O Atlético é um time que tem uma defesa muito estável. Santos, Thiago Helena, Pedro Henrique, Abner. Deve ser o Kelvin. Então são peças ali que mantêm um nível alto. Eu considero a melhor defesa do Brasil. Ah, Thiago, você está viajando. Bom, eu considero. A gente pode debater isso. Já fiz até vídeo sobre isso, mas eu considero. Agora a gente tem que levar esse nível do nosso ataque, da nossa criação de jogadas, do nosso ataque, ao ponto de se equiparar na qualidade com a defesa. Sabe? Então acho que essas ideias do Antônio podem ajudar tanto o setor de meio campo quanto o setor de frente. Acho que o cara trazer bagagem de fora é fundamental. Fundamental para você manter um nível interessante, com ideias oxigenadas. Não ser aquilo de sempre, sabe? Tem vários, vários treinadores no futebol brasileiro. Vou citar dois. Roger Machado e Mano Menezes. É impossível os caras saírem de um 4-2-3-1. Impossível. Até o próprio Tite na seleção, que eu acho um técnico fantástico. É um 4-1-4-1. Muito ferrenho ali. Não tem diálogo, não tem mudança. Não tem alternância. Sabe? Então acho que pode ser bem relevante também. Bem relevante também. Você trazer um cara com ideias novas, com uma experiência nova, com uma bagagem nova. Porque o Paulo é um cara que conseguiu bagagem no futebol em vários lugares do mundo. Peru, Arábia Saudita, Japão. Sabe? França. É um cara que rodou bastante Portugal. Começou a carreira em Portugal. Pra quem não sabe, o Paulo começa em Portugal, depois vem pro Brasil, na sua primeira grande oportunidade, e é campeão brasileiro com o Botafogo. Vocês já pensaram quanto o Paulo pode estar se vendo no Antônio Oliveira? Eu nunca tinha pensado nisso. Tô acabando de pensar fazendo esse vídeo. Eu acho muito foda. Muito foda mesmo, assim. Então, é algo pra ser levado em consideração. E também tem o fator novo, cara. Não só o Antônio, mas o fator novo jovem, né? O fator novo aspirante. Assim. Quanto que essa equipe de aspirantes pode suprir necessidades e potencializar setores? Suprir necessidades. Ah, a gente precisa de um lateral direito. Não acho que vai acontecer. Mas, por exemplo, o atacante Clayton. Começa a jogar bola pra caramba na lateral direita e vira um bom reserva ali pro Kelvin. Foda. Maneiríssimo. O Denner vira um cara ali de controle de bola no meio campo, de dar ritmo, de acelerar e desacelerar. Até mesmo o Matheus Anjos. Acho que Denner, Matheus, Cauã, são jogadores ali do setor de meio campo, que trazem uma qualidade pra quesitos como permanecer com a bola, pra quesitos como ter o controle do jogo, que a equipe principal não tem dessas peças. O meio campo da equipe principal é Richard, é Cittadini, é Eric, é Christian. Acho que eu falei Christian duas vezes. Mas, esses caras são muito fortes na transição, são muito fortes na levada do time pro ataque. Eu acho que dá pra qualificar ainda mais capacidades e possibilidades nesse meio campo, sabe? Até mesmo olhando o setor ofensivo, que a gente fala que precisa evoluir pra se equiparar ao nível da defesa. Um Iago César, pra ser um bom substituto do Carlos Eduardo, um Jajá, um Mingote. Então, obviamente, a gente tá falando aqui de profissionais que não têm uma carreira tão longa. Tanto jogadores quanto treinadores. Mas é impossível você não olhar pra um cara desse e falar, tem potencial demais. Tem potencial demais. Então, a gente vai precisar da estrutura que já tá formada, da estrutura de Nicão, da estrutura de Thiago, da estrutura de Santos, da estrutura de Abner, da estrutura de Pedro Henrique, de Kaiser, de Carlos Eduardo. Que já é um coletivo que foi desenvolvido demais na última temporada, que foi potencializado demais na última temporada. Pra ele conseguir ajudar essa galera nova que tá chegando, esse fator novo, sabe? Mas esse fator novo pode também ajudar a galera que já tá lá mais tempo. A galera que já, enfim, já passou por muita coisa na história do clube. Então, a gente começa uma temporada com algumas situações novas. Com algumas situações que podem agregar demais. E agora a expectativa pros jogos voltarem. Pra gente ver tanto o desempenho de Lazzarone quanto o desempenho de Antônio Oliveira. E principalmente dois jogadores, porque no final das contas são eles que estão dentro de campo, né? Mas o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte. Cara, vamos ter fé. Vamos ter paciência. Porque a teoria é excelente. Obviamente, entre teoria e prática tem um gap enorme. Mas a teoria é muito boa. E acho que esse é o primeiro passo pra se fazer um grande trabalho. Beleza, rapaziada? Tamo juntando, viu? Tchau, tchau.